Esta saudade que me traz Tanto tormento Vem aumentar a todo instante A minha dor Vem insistir Vem prolongar o pensamento A mais cruel recordação De um falso amor E esse amor Que era grudo Em minha vida Partiu, deixou-me Sem sequer dizer adeus Deixou comigo a esperança destruída E o triste pranto Arrolar nos olhos Foi um capricho E uma ilusão perdida Que construiu Este abismo entre nós Porém eu sei Que você chora arrependida Lá bem distante Quando ouve a minha voz Foi um capricho E uma ilusão perdida E uma ilusão perdida Que construiu Este abismo entre nós E uma ilusão perdida Porém eu sei Que você chora arrependida Lá bem distante Quando ouve a minha voz Que você chora arrependida E uma ilusão perdida E uma ilusão perdida E uma ilusão perdida E uma ilusão perdida zł